A Associação Marrecas do Bem-Estar ao Menor, a Amar Bem, foi fundada em 1981, através do movimento de cursílio ligado à Igreja Católica. Desde aquela época, a entidade atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, no sistema de contraturno. Seu almirante foi um dos fundadores. No início, não tinha nada, como eu falei, não tinha instituto, nenhuma associação que ajudasse o menor. Então, foi fundado a Amar Bem para dar apoio, assistência aos menores de Francisco Beltrão. Acho que hoje, ainda, apesar de todas as instituições do Estado que dá apoio ao menor, a Amar Bem ainda é bastante importante, né? Na época, o pessoal ajudou a construção disso aí, foi feita graças ao trabalho e assistência de toda a população de Francisco Beltrão. Por enquanto, a sala está vazia. Mas são em salas como essa, por exemplo, que cerca de 50 crianças e adolescentes de 4 a 18 anos incompletos farão vários tipos de atividades. Aqui também, eles aprenderão a ter disciplina. Além disso, vão também aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho. E, é claro, ter mais esperança de vida. Nada melhor do que conhecer a associação através de quem já passou por aqui. Juarez frequentou aos 12 anos e, graças a essa experiência, estudou, trabalhou e conquistou o seu espaço. A entidade, ela dá um suporte muito bacana, tanto na questão da educação, né? Essa questão do reforço escolar, enfim. No contraturno, tinha aquela exigência de você ir bem na escola também, aquela cobrança. E a questão do lazer, muito. Eu me lembro muito da gente jogando bola, fazendo acampamento, visitando outros lugares, indo. Nós tínhamos um coral aqui também, participava do coral. A gente ia na igreja matriz fazer apresentações com o coral aqui da Marbem. Então, assim, eram oportunidades que se não estivesse participando dessa entidade, eu não teria. Agora, a Marbem conta com a nova diretoria. E para o ano que vem, a meta é atender 200 crianças e adolescentes. O objetivo nosso agora, a partir de agora, é reformar todo o prédio. Nós estamos com a estrutura do prédio bastante danificada. Precisamos dessa reforma urgente, até porque o Ministério Público não aceita crianças nesse espaço físico, tendo em vista as melhorias que necessitam. Qual que é a mensagem que fica para aqueles que estão nos assistindo e que precisam também, e que de repente vê uma esperança aqui na Marbem? Olha, nós pretendemos, em dois anos, atendermos 200 crianças durante o dia na Marbem. Nós gostaríamos que o comércio que nos esteja assistindo participe e nos ajude. Atualmente, a associação está desativada e agora passará por reformas. Porém, a panificadora da entidade continua funcionando. Ela fornece pães para os alunos da rede municipal de ensino, escolas e semês, e para a cozinha industrial Frizo, que atende o hospital regional e a penitenciária estadual de Francisco Beltrão. De acordo com o prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, a ideia é fazer com que a panificadora produza novos produtos e firme novas parcerias. Eu solicitei ao presidente que veja se nós podemos adquirir lanches da Marbem, além do pão que eles fabricam, também os lanches, outras variedades de alimentos, para nós poder também levar para o uso da prefeitura, de todas as entidades, enfim, nos ajudar mutuamente. Legenda Adriana Zanotto